Fortaleza não para e pode fechar com o craque do Atlanta United. Conhecido principalmente por suas passagens por São Paulo e Lille, tendo sido campeão da Ligue 1, Luiz Araújo atua com as cores do Atlanta United, dos Estados Unidos e que disputa a Major League Soccer. Porém, o jogador parece estar disposto a voltar ao Brasil muito em breve. Conforme relatado por Tiago Fernandes, Luiz Araújo aceitaria, inclusive, reduzir seus vencimentos, de cerca de 1,5 milhões mensais. O Palmeiras, inclusive, já fez uma consulta, mas enfrenta a concorrência de outros clubes do futebol brasileiro, os quais os nomes ainda são mantidos em sigilo. Um deles, porém, pode ser o Fortaleza. O portal Tropa do Leão ainda destaca que a ótima relação entre o clube cearense e o Atlanta United poderia pesar para um avanço em possíveis negociações. O clube cearense já havia feito outras negociações com o Atlanta United, e isso pode sim facilitar na negociação entre as duas equipes. Luiz Araújo chegou ao clube norte-americano em 2021 e, desde então, soma 46 jogos disputados, com 10 gols e 7 assistências. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Luiz Araújo? Acha que a diretoria acertou nessa?